E salve, salve galerinha do Unboxing em geral, bora aqui fazer um unboxing rapidinho no canal Categoria Geek, eu tenho várias desses produtos que eu comprei, já tenho de algumas, como é que eu não vou revelar E eu vi essa daqui, que achei diferente, e eu falei assim, cara, eu vou comprar também, eu acho bem legal Fica a dica pra quem curte também, é uma marca que eu compro tanto no... Eu comprava no Submarino, eu comprei agora também na Americanas, no Marketplace A marca chama Simbiose, tá, e eles fazem essas camisas de exercício, sabe, de... Como é que chama o material, cara, dry fit, essas coisas, né, mas com time, cara, entendeu? Com esquema de time, então eu tenho uma do Homem de Ferro já, já tenho uma do Homem de Ferro E eu tenho uma do Hulk, eu tenho uma do Superman E assim vai, né Mas essa daqui eu achei legal, cara, porque ela é manga longa, todas que eu tenho são manga curtas E pô, a qualidade dos caras é muito legal, esses esquemas de impressão 3D que eles fazem É 2D na verdade, não é relevo, né, mas dá uma imagem 3D quando você bota no seu corpo E é bem legal, cara, e elas são todas frente e verso, ó, que legal Camisa inteira frente e verso, fica muito louco Até eu achei essa aqui do Homem de Ferro que eu queria Tá chegando o inverno aí E até pra você ir na praia e tal, é legal, né, na piscina e tal Curtiu o esquema E paguei 60 reais, cara, frete grátis 60 pila, tá E eu acho legal, bicho, acho que é um negócio massa, ó Ah, e os tamanhos, tem bastante tamanho, cara, viu Tem tamanho até, acho que tem PMG tradicional, GG, 2G e 3G, até 3G tem Tá É, e é bem legal Esse daqui é GG, eu acho, 2G, sei lá E é bem legal, cara, bem legal, vale a pena Eu comprei pro meu filho também da, do, do Fortnite Tem uns do Fortnite, legal Comprei outra do Fortnite, vou fazer um, um review pra vocês a hora que chegar Tá, e eu deixo o link pra vocês na descrição E é massa, cara, eu curto, assim, quando eu vou pra piscina, esses negócios assim Pra não tomar muito sol, né Sol, só não é um problema, cara, é massa, mas é um problema Tomar cuidado aí com o câncer de pele, essas coisas todas, né Melhor prevenir do que remediar, né, velho Então isso aqui é bem legal, beleza? Tá feito aí, moscinho rápido Minha camiseta, camisa de manga longa do Homem de Ferro, beleza? Valeu, galera, é nóis Abraço, tchau